Já era e graçadão, tá ligado? É, quer dizer, eles tentaram fazer aí, né? É, sim, no Ragnarok foi antes do The Infinity War. Não, não, sim, sim. Mano, mas... É, esse filme aí o povo fala bem, eu não sei que eu não vi, né? Mas é, mas é o que é mó bom, cara. Eu gostava, eu gostei. Por causa desse... Desse filme aí do Taika, porque... Acho que se não fosse esse negócio, ele ia estar preso ainda. Agora ele cagou no pau de novo. Esse outro Thor que saiu, todo mundo tá falando mal. Pois é, cara. Mas daí não é o Taika Waititi que dirigiu esse, então. Não é nada, foi uma mulher? Não, não, esse Thor foi o... Foi sim, não foi? Foi ele que dirigiu e ele que escreveu, se não me engano. Não, calma aí. Foi por isso que tu achou ruim, então, Vitor. Foi esse, esse... É só porque foi uma mulher. Esse vídeo, esse... Esse Superman novo é uma bosta, mano. Tanto que foi ele. Não, mas é que eu curto o Taika, né? A gente tava falando do Gaveta, o Gaveta tinha feito um vídeo falando E esse Thor não tem como ser ruim porque vai ser o Taika... O... É Taika? Vai ser o Taika de novo. É Taika Waititi. Vai ser o Taika de novo e ele nunca erra. Ele errou, ficou um negócio horrível. Ixi... Pior que é dele a direção mesmo, cara. Ixi... As Mulheres dos Roteiros dos filmes. Os caras é foda, cara. Daqui a pouco vai ser coisa pior que eu vou colocar na minha boca. Qual é? Que é isso? O fô na tua boca. Quem pegou, pegou aí as nuances, né? Mas, porra, é... Eu vou culpar tudo assim. Tá ligado? E não é porque ela é mulher, eu vou culpar... Cara, é que eu adoro muito o Taika Waititi pra eu aceitar que é culpa dele. Mas pisou na bola. Cara, todo filme da Marvel tá sendo horrível, mano. É aquele filme novo do Super-Homem, que vai ser o James Kahn, que vai fazer. Vocês viram isso?